Música Veterano Sira, Rousseau, Presidente da República, Hala com lei pensão vitalícia, Tamba foi impacto, Baossan, Estado. E encontro o Presidente da República, o Veterano Sira, E salão, centro, convenção, balcão, semana, né? Veterano Sira exige o chefe de Estado, Atual com pensão vitalícia, Tamba estraga do povo de Ossan. Teres Veteranos, O Conain sira a sua atenção para a situação do veterano sireniano, E a educação para os veteranos de Ossan. Na saúde veterano, Mãe membro do Parlamento Sira, Né? Bator de Totina Lima, Retan pensão vitalícia, fulam, fulam. Pensão vitalícia, Nenhum homem, Nenhum homem, Nenhum homem, Precisa, Itaú, E a o Índia, E a o primeiro. Segundo, Preocupação de Amaral, Se veterano Sira, Retanar, Beneficiar, Beneficiar, Beber, Toda aceração neve de, Ganema da outubra, E a oi ajuda. Eu, 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 O Subanai, Presidente, Caripele, Ful, Apoio, Né? e a área de educação. A turma é que temos acesso à universidade. Também ainda há uma área de televisão e a mídia. Deputado, serviço durante a lima lei. Vai ver se a parada, se ainda não falta em salário de bolo de ancata, pensão vitalista. Então estamos com a matéria e a faca de rama, o que nós estamos com a matéria. Vamos lá e a mídia a lei. A lei não tem matado. Nos governos mataram. Nós somos irmãos de S.A. e nos acima. Nós estamos com a avaliação. A serviço da lima, a parada de bolo e a gente não vai dar. Vai a mim bater o que não vai dar. A minha mãe mata com a siqueira. A minha mãe não vai dar a meia a sane. A minha irmã não vai dar a vida. E a gente vai dar a vida de bolo e a gente não vai dar a vida. Oii, sa, timor, atu lauba, oii, cmate, biane, oii sira e tê bot, sira haluhatiá Hatamba preocupação, né? Presidente da República Hateten Atualá con leii pensão vitalícia Competência, parlamento nacional Tamba sira makhalo lei, rode aprova Tambanei veterano sira nebelamenta hoe lei pensão vitalícia Belehalo proposta hoe di submeteu a parlamento Hoe dihala con leii, né? So altera vai girai apparlamento nacional A gente não me falha de uma opção. Vamos lá. Não depende do parlamento nacional, né? Isso depende do parlement. A senhora Jaluli, 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 a senhora Jaluli. Seu presidente também, a Rukavila Velvadeva, quando o presidente promulou, o prato vai implementar a organização estadunidense, o carregueiro. Quando ele disse que ele tinha um código civil, 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 O Parlamento Nacional se acarrega tudo, muda-lhe, e aí é o problema.